Baby TV Dráku Olá, Dráku Dráku, olha só o que eu te trouxe hoje Tcharam! O que foi, Dráku? Não consegues abrir o teu presente? Ah, tens razão É um bocadinho pequeno para ti Sabes que mais? Aqui tens Dráku Vai buscar o teu presente Então? Acho que este presente é muito grande Já sei Vou trazer-te um presente mesmo à tua medida Larga-o Larga-o Dráku, larga lá Não te preocupes, Dráku Vamos descobrir qual é o melhor presente para ti Este presente é muito pequeno Não te serve Este presente, o grande, também não te serve Ei, aqui está outro presente Não é pequeno, nem grande Parece que encontramos o presente ideal para ti Então? Gostas do teu presente? Gostas do teu presente? Adeus, Dráku E aí Tchau!